Nem que caia o braço. Nem que caia o braço. Gente, eu não lembro se eu já mostrei pra vocês. E agora a gente vai assistir um filme ou uma série. Tem mortandela, é quiabo, brócolis. Então aqui, mas tá colocando ali. E vamos pegar papel higiênico. E como eu falei pra vocês, a gente dorme de dia, né? Ih, deixa eu mostrar pra vocês a geladeira. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Ah, é o outro. Foi um teste. E aqui estão nossas compras. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Acabamos de sair do serviço. Pra quem é novo por aqui, caiu de paraquedas. Eu e o Gabriel, a gente trabalha à noite. Então por isso que estamos chegando em casa À 8 horas da manhã. A gente trabalhou a noite inteira, Madrugada inteira. Na sexta-feira. E saímos sábado Às 7h20, né? 7h20 da manhã. Aí eu cheguei em casa, organizei, tirei as roupas que estavam secas. O Gabriel, ele tá cozinhando pra gente. Enquanto isso, eu dei uma ajeitadinha na casa. E agora eu vou ver se eu consigo lavar um pouco da louça. Porque tem bastante louça, sabe? Tem a louça da manhã também. Então enquanto ele cozinha, eu vou dar uma ajeitada na louça. Aí depois que a gente comer, a gente vai no mercado fazer compra. Porque já não tem mais nada nessa casa mais. E o Gabriel está cozinhando aqui pra gente. Isso mesmo. É brócolis? É brócolis, ele tá congelado. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho só de água. Coloco o plástico fio em cima. E põe no micro-ondas por uns 3, 4 minutos. Já fica pronto. O frango, o frango. Ah, e o quiabo fazendo a frigideira. O frango está pronto já. Você está fazendo um filézinho de frango, né? Então eu vou lavar essa louça. Que juntou bastante coisa. E deixa eu mostrar pra vocês a geladeira. A situação da geladeira. Nada. Tem uma coisinha ou outra, mas tipo, tá muito sem nada. Então a gente vai fazer compra hoje. Enquanto o Gabriel termina de cozinhar, eu vou lavar louça. Eu terminei de lavar louça. O Gabriel também já terminou de cozinhar. E pra hoje temos filé de frango, quiabo, brócolis. Esse daqui é um arroz temperado com cogumelos. E aqui tem salada e um pouquinho de melão. Então a gente vai comer porque já já temos que ir no mercado. Melão é sobremesa, viu? Porque tem gente que pode achar que a gente vai comer junto com comida. Não, é sobremesa. Já comemos e já estamos aqui no mercado. A gente só vai pegar as bolsas aqui, a cestinha do mercado. Botar a máscara, porque no Japão ainda é obrigatório o uso de máscara. Então vamos pegar nossas coisinhas? Vamos fazer a compra? Vamos! Gente, eu não lembro se eu já mostrei pra vocês, mas olha esses espetinhos de carne. Esse daqui é carne com pimenta, né? É tipo um pimentão e um cogumelo. É. E aqui é lula com shoyu. Aqui é com shoyu e ali atrás é com alho, olha. Com alho, é verdade. Esse daqui é com sal. E a gente tá aqui na parte dos ovos, porque o Gabriel vai pegar ovo. E tem ovo cozido já, ó. Ovo cozido. Tem esse também com ovo cozido. E tem esses daqui, ó. Que é ovo também. Diferente, né? Aí tem o ovinho de codorna. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que a gente pegou. Aqui pegamos massa de tomate, ovos, sal, café, queijo. Aqui embaixo tem iogurte, manteiga, leite, chá. Aí tem esses molhos pra macarrão, porque é muito prático. A gente pegou de carbonara, estilo japonês, peperontino, carbonara tradicional. E pra cá tem alface, cenoura, repolho, tem o pepino ali embaixo, quiabo, banana e alho. Por enquanto é isso que a gente pegou. Temos que pegar as carnes agora. Verdade. Aqui no mercado tem tipo uns saquinhos que você pega aqui. Tipo esses de fruta, sabe? Pra você colocar na bandejinha de carne. Porque como a bandejinha de carne a gente pega ela refrigerada. Então pra não ter o perigo de ficar escorrendo sangue ou escorrendo água. A gente coloca dentro do saquinho. Então aqui a gente tá colocando ali. Normalmente as pessoas colocam no caixa, né? A própria pessoa que passa as compras coloca. Mas pode acontecer delas não colocarem. E também pra facilitar o serviço dela, a gente já coloca aqui mesmo, né? Gente, eu não sei se eu já mostrei nos vlogs. Porque eu não lembro. Mas ultimamente a gente tá encontrando bastante linguiça, sabe? No mercado japonês. Esse daqui é o Plant 3. E é muito difícil a gente encontrar produtos brasileiros aqui. Aí a gente encontrou essa daqui. Parece gostosa. Aí tem essa daqui. Tem esse. Tem calabresa. Tem calabresa. Tem mortandela. O que mais? Salame. Ah, tem salame também, gente. Olha o salame. É, né? Deveria ter feijão também, né? Deveria. E agora que o verão tá indo embora, entrando no outono, tá começando a aparecer bastante coisa de batata doce. Esse daqui é um sorvete de batata doce. Tem o formato de batata doce e o sabor de batata doce. Ela é bem saborosa. Eu gosto desse sorvete. E eu achei mais coisas de batata doce. Tem um cookie de batata doce. Tem esse docinho aqui de batata doce. Isso daqui também. Ah, só que esse daqui é de mombra. É tipo um bolo, sabe? Feito de castanha portuguesa. Que é uma delícia. Aí o Gabriel pegou um sorvete de batata doce. Será que é gostoso desse daqui? Parece ser. Essa marca é gostosa. É, verdade. E tem bastante também castanha portuguesa. Castanha portuguesa, que é época também. E vamos pegar papel higiênico. Aqui é o setor dos peixes. Por que peixe? É o pacu. Ah! Esse daí. Acho que esse é o mais barato e o melhorzinho que tem. No Japão marca assim, ó. Daburu. Daburu é folhas duplas. Aí tem o shinguru. De solteiro, né? Single. Que seria folhas únicas, né? Folhas simples. O que mais tem que pegar? Não lembro. Detergente tem em casa? Detergente acho que tem ainda. Papel toalha tem em casa? Papel toalha. Boixinha de lavar louça tem em casa? É bom pegar. Aqui tem muita variedade de pasta de dente. Mas a gente gosta desses daqui. Tem um que eu gosto, que é, cadê? Esse daqui, ó. Esse daqui. Só que ele é tão caro, gente do céu. É o dobro desse daqui que eu pego. Então eu não vou levar. Vou levar só esse daqui mesmo. E já conseguimos fazer nossas compras hoje, né? E a gente fez compra hoje. Deu... Deixa eu mostrar aqui. 13.215. O Gabriel, ele tá fazendo graça, porque ele tá dando volta e ele acha que eu não vi. Olha onde que a pessoa tá indo. Gente do céu. Ele adora fazer isso. Olha onde ele tá. Meu Deus. Tá vendo aquele carro ali? É ele. Olha. E finge que eu não tô aqui. Ai, eu não acredito. Acho que ele só quer dar uma voltinha. Não é possível. Ele quer dar uma voltinha sem mim. Não é possível. Ou ele quer fazer eu andar. Um dos dois. Não é possível isso. Deixa eu te perguntar. É. Você quer dar a voltinha sem mim? Ou você quer fazer eu andar? Um pouquinho de cada. É, né? Eu fui atrás de você e eu peguei a chave de casa. Tá com você. Tá aí, ó. Ah, então tá bom. Então tchau. E agora a gente tá quase chegando em casa. Na verdade a gente já chegou em casa. E sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Se vocês gostam de vídeo de mercado. Porque eu posso trazer um vídeo só de mercado. Mostrando as coisas com mais detalhe. Falando os valores. Tudo certinho. O que vocês acham? Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa aqui no comentário. Comenta bastante. Eu quero, eu quero esse vídeo. Que daí eu trago pra vocês. Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Que o comentário de vocês é muito, muito, muito importante. Então deixa aqui no comentário. Se você tá curtindo o vídeo. O que vocês querem ver mais. Aqui, sugestão de vídeo. Qualquer coisa, gente. Deixa aqui no comentário. Que isso também ajuda muito no engajamento do vídeo. Faz esse vídeo ir pra chegar pra mais pessoas. Então, conto com vocês. É o seguinte. A gente tem uma regra de levar tudo de uma vez. Nem que caia o braço. Nem que caia o braço. Vai dar? Ah, sempre dá. Já teve dias piores. Pior mesmo. Teve dias que a gente passou em vários lugares, né? Mas eu lembro que aqui a gente usa cestinha. Mas no Brasil, quando a gente tinha que levar todas as coisas uma vez só. Ou até antes de comprar cestinha. A gente enfiava um monte de sacola. Ficava só o vergonho assim, né? Ah, ficava mesmo. Ainda que na casa da sua mãe, não tinha escada, né? E o Gabriel, ele vai guardar as coisas aqui pra gente. O que vai na geladeira. Aí amanhã eu guardo essas coisas aqui que não é de geladeira. Ah, o Gabriel também já deixou nossa marmita já prontinha aqui. Então tem que colocar na geladeira. E como eu falei pra vocês, a gente dorme de dia, né? Então daqui a pouco a gente já vai dormir. Então o que a gente faz? A gente fecha todas as cortinas. Essas cortinas são blackouts. Mas por mais que elas sejam blackouts, tem frestas, tá vendo? Então, querendo ou não, ele fica claro. Vidal, eu só vou desligar um pouquinho, tá? Tá bom. Tá vendo? Ele fica bastante escuro. Só que como tem as frestinhas ali, não fica 100%. Mas já ajuda bastante. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu falo que é almoço porque é minha segunda refeição do dia. Então eu falo assim, não sei que fica um pouco confuso pra vocês, mas é a nossa vida, né? Então eu sempre explico pra vocês aqui porque eu sei que tem muitas pessoas novas chegando por aqui. Então seja todos bem-vindos por aqui. Espero que você esteja gostando do vídeo, dos vídeos que tem aqui no canal. Enfim, o que eu queria falar? Ah, sobre trabalhar à noite, né? Trabalhar à noite tá sendo um pouco cansativo. Tá começando a ficar cansativo pra gente. Porque querendo ou não, já vai fazer quase 4 anos que a gente trabalha só à noite. Eu sinto tanta falta de acordar de dia e olhar aquele dia lindo, sabe? Ou aquele dia chuvoso, tanto faz. Mas eu queria poder dormir à noite e acordar de dia, assim. E não fazer o que a gente faz. Porque tá começando a ficar bem cansativo. E eu e o Gabriel, a gente conversamos bastante sobre isso. Só que ainda a gente tem metas, sonhos que a gente quer realizar. Então por enquanto a gente precisa ficar trabalhando à noite. Mas eu sei que isso não é pra sempre. Eu sei que isso é algo temporal. Temporal, o que fala? Algo que a gente vai ter que passar por um pequeno período. E, assim, a gente já conseguiu conquistar tantas coisas. A gente já conseguiu realizar grandes sonhos. Então eu não estou reclamando. Eu sou muito grata por tudo que a gente conseguiu. Por tudo que a gente conseguiu realizar. Eu sou muito grata mesmo. Só que, né, começa a ficar cansativo. E eu tô bem cansada de trabalhar à noite. Mas, enfim. É uma coisa que a gente precisa esforçar só mais um pouquinho. Tá vindo grandes planos, grandes projetos por aí. A gente tá se esforçando bastante pra conseguir fazer... Realizar esses nossos sonhos. A gente tem vários sonhos. E logo, logo eu vim contar aqui pra vocês. Vai ser muito legal esse projeto que está nascendo agora. Então agora eu vou guardar as coisas do mercado dentro dos armarinhos. E aqui estão as nossas compras. Isso daqui não é daqui, né? Pasta de dente, desodorante. Tem aqui um saco de lixo. O que mais? Que nada aqui é alho. Acho que é só. Vamos guardar agora. Vamos lá. Ai, gente. Minha hora do almoço se estendeu por uma hora e meia. Fora a hora que eu comi, né? E tava mexendo no celular. Agora eu vou editar vídeos. Tenho que editar algumas coisinhas lá. Então bora lá deixar a preguicinha de lado. Gente, o Gabriel acabou de chegar. Tô passando aqui um cafezinho pra ele. E fazendo o chazinho pra mim. Vou ver se eu faço alguma coisinha pra gente comer. Agora. A gente terminou de tomar o nosso cafezinho. Tava bem gostosinho. Eu fiz um pãozinho com manteiga de amendoim, banana, canela. Ai, o outro foi um teste. Usei queijo ricota. Aqueci o nome do queijo. Gente, qual que é o nome do queijo mesmo? Calma, eu vou ver. É queijo cotage. Queijo cotage. Ai, eu passei queijo cotage. Eu acho que deveria ter feito tipo um patê, né? Misturado atum com queijo cotage. Colocado o salzinho. Mas fiz o contrário. Coloquei. Passei queijo cotage. Ai, coloquei atum. E coloquei em uma sementinha, assim. Mas ficou gostoso. Mas eu acho que num patêzinho fica melhor. Enfim. Se vocês tiverem dicas, tá? De recheio de pãozinho. Alguma coisa assim, sabe? Pra não comer o pão, assim, puro. Deixem aí nos comentários. Porque eu vou adorar essas dicas de vocês aí. Porque eu não tenho muita criatividade. Eu coloco, ou faço com ovo, ou com atum, ou com banana, né? Pasta de amendoim. Não tenho muita criatividade. Então, deixa aí no comentário se você tem uma receita aí maravilhosa. Enfim. Agora, gente. O que a gente vai fazer? Vamos descansar. Hoje eu não fiz muitas coisas assim. Eu consegui editar só um vídeo. Porque o vídeo que eu editei. E, na verdade, um Reels que eu editei. Foi muito difícil de editar. Gente, eu não sou boa, assim, em edição. Eu sou, tipo, aprendiz de edição. Então, eu tô fazendo as coisinhas do meu jeito. Eu vejo que não ficou legal. Eu faço de novo. Então, demora muito tempo pra editar um vídeo de 30 segundos. Sério. Demorei muito tempo pra editar um vídeo de 30 segundos. É pra me editar dois. Mas eu não consegui, né? Enfim. Tá tudo bem. É assim que a gente vai evoluindo, né? Errando, aprendendo e assim vai. E agora a gente vai assistir um filme ou uma série. E ficar bem de boa por aqui. Então, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau.